olá meus amigos aqui para mais um vídeo e mostrar mais umas lindas pedras da minha coleção esses achados são achados né de ou seja do garipão anterior né e hoje vamos mostrar elas aqui uma por uma né para mim são pedras pré-diluviana porque elas são cristais muito antigos muito identificado pelo tempo né por exemplo esta aqui ela é um cristal fumê né cristal murillon ela tá um pouco desgastada a cor mas ela tem umas partes umas listras bastante preta né que ainda restou dela né é eu tenho hidratação com óleo em todas elas né entendeu hidratação em olhos cadernos pra poder dar sim uma boa aparência né é só que também é do vídeo anterior entendeu é alguma delas aqui eu já dei um passei a lixa de fibra nelas para dar mais limpeza né porque é para elas estarem muito arranhadas e só olha não bastava retirar delas né então essa daqui eu também eu já tinha ela aqui antes né olha só essa outra aqui essa aqui ela é mais mais bonita quando o posto na luz por trás dela né bom então essa é bastante interessante e também é linda ela eu filmei à noite né mas prefereço não ter feito durante o dia né mas mesmo assim eu agradeço pela presente todos vocês tá obrigado mesmo é para vocês que acompanham né meu conteúdo aqui do meu canal né que acompanha os vídeos e também agradecer aqueles que deixam seu gostei né também agradecer aqueles que estão chegando e que vão se inscrever né nós temos essa outra aqui é essa daqui já é é em fumaçado né também ela contém umas pintas por dentro dela e essa aqui também ela ela já tem as facetas mais um pouco inteiro né vamos dizer que ela tenha é 70 por uma faceta completa né então ela é uma linda peça para mim são lindas peças por elas serem cristais antigos né então essas peças antigas estão elas passaram por muito desgaste né passaram por muitos climas diferentes de inverno verão né fazendo com que elas ficassem nesta situação né essa aqui também ela é fumaça só porque também ela tá desgastada também mas aqui é lembrando também isso aqui são cristais de rocha alguns são cristais de rochas de jacaré né entendeu por exemplo aqui essa aqui ela é uma drusa ou seja ela é um peão de rocha né aqui com certeza ele foi formado dentro de rochas né somente em rochas de jacaré que é aonde eu encontro também os pequenos cristais redondos né cabochões de cristais cravados nessas rochas de jacaré né só que também é um cristal fumê muito lindo né uma semelhança de um dente né de um dente enorme com certeza era bonita a vida era bem transparente né somente na parte da cabeça dele aí da ponta né e foi danificado também com o tempo né isso daqui já é diferente esse daqui já é um cristal de drusa ou seja é um cristal de quarto de drusa essa aqui já é preto né preto murillon que tem um preto fumê que é o preto meio acinzentado e tem um preto murillon que ele é preto café né e essa aqui é a minha preferida entendeu essa aqui é a minha preferida é um é um pinhão diametista também de cristal de rocha né ou seja é um pinhão diametista de rocha a gente conhece pela sua forma né e também ela não ou seja ela ela era tinha ela tinha a cor é bastante forte com certeza né com certeza era bastante escuro né bem roxinho e foi desgastado né daí foi rolado entre rochas né entre areias né fazendo com que ele ficasse desse jeito né mas é uma linda peça ainda tem bastante colorido né entendeu temos também chipião de cristal está moriões daqui já é diferente daquilo é de drusa porque que eu digo que é de drusa é pela sua forma do pé né então a parte do pé dele é que dá para reconhecer se ele é de rocha ou ele é de drusa então ele é cristal de drusa agora eu lhe pergunto você acha que a drusa era pequena pelo tamanho dele com certeza não né com certeza essa drusa era enorme enorme tem um amigo meu aí né aquele nosso amigo roger aí né ele tem uma dessas aqui né quando essa espécie também maior ainda isso aqui também tem gente que ela é uma ou seja ele é um peão e onde a mentista aqui já foi desgastado né lembrando a você gente que a mentista é ela pode perder assim a sua cor nessa ela ficar exposta muito tempo no sol né como este peão aqui talvez foi exposta ao sol por muito tempo né então ele foi perdendo a sua cor né fazer com que ele ficasse meio branco e centro então quem tem jóias de a mentista né entendeu se deixar exposto muito tempo no sol pode fazer com que ela aos poucos ela vai perdendo a cor e ficando um claro zinho né entendeu a real ainda peça é um peão enorme né gigante essa aqui também é outro é outro peão de a mentista né muito bonito também e também foi danificado né pelo tempo né foi danificado pelo tempo mas com certeza né era bem roxinha né ela tem algumas oxidação de ferro né também com certeza era drusa ou seja era um peão de rocha né peão de rocha ele ele dá em rochas ele fica ele se forma nas rochas né é por isso que eles são desse jeito né os pés dele tá aqui a última né então é isso aí meus amigos muito obrigado pela presença de todos vocês tá um forte abraço abraço fica com deus gente e tchau